Esse é o meu jardim. Sou bíblico. As flores estão começando a nascer todas. Tem que ir atrás. Essa linda não nasceu, ela é linda. Faz aí a estrela lá. Faz o que você aprendeu na ginástica. Mel, não faz isso, Mel. Mel, dá licença. Mel, dá licença. Mel, dá licença. Mel, o que quer você fazer? Mel, dá licença. Mel, dá licença. Mel, dá licença a briga. Mel.